E aí galera, eu sou o Pietro e a gente tá aqui hoje num lugar muito louco, a Uptv, que tá trazendo novidades pra vocês. Tem câmera de alta qualidade, um espaço muito bacana, muito bonito, chroma key e ó, show de bola. E ó, pra você que tá em busca de um espaço bacana pra gravar, pra fazer stream, pra ter um conteúdo legal pra você enviar pro YouTube ou pra algum lugar que você esteja à vontade, que você quer uma qualidade diferente no seu vídeo, que possibilite você de ser melhor que todos os outros, aqui é o lugar certo pra você. E tem mais galera, a tecnologia de imagem aqui é sensacional, esse chroma key aqui atrás diz tudo pra gente. E aí pessoal, tudo bom? Chegamos aqui na recepção, onde é uma área sensacional. Nossa, tem muita gente legal aqui nesse painel, o Michael, o Amelio Moreau e quem sabe um dia você fica famoso igual eles. E aí galera? Beleza! Aqui eu faço transição, corto, edito, coloco vídeo, imagem, dá pra fazer muita coisa legal aqui. É, o Rodolfo é o pilotão da nave aqui do estúdio. Que é a UpTV, onde você vai fazer o seu trabalho. Se inscreva no seu melhor vídeo. Tchau galera, falou! Tchau! Tchau!